Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que a sarsa derrubou e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Sua glória vale mais que mil É que a sarsa derrubou e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Sua glória, um dia com Sua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença 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 me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Um dia com sua glória, um dia com sua glória Eu falei mais que mil Atraído pela tua presença Não me cansarei Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei E que essa arça pegou fome e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Um dia com sua glória, um dia com sua glória E o meu coração queimou E o meu coração queimou